Bem-vindos ao Otávão, Jogar, Fragmentos e Breve Exus. Ok, vamos continuar com o Story Event da Fizalis. O segundo Story Event da Fizalis, da Neo Vision Fizalis. A Brigada de Arco da Amy. Não preciso da Fizalis agora. Então, tanto faz que um leve. Leva qualquer um aí. E no S-Grupo. Aí, como eu já fiz todas as expedições pra ganhar TMR, eu resolvi colocar o grupo de TMR aqui. Pra ganhar mais um pouquinho, né? Alguma estratégia? O... O chamado pra cada unidade foi completado. Não deve ter baixas na última batalha. Obrigado, Shepard. É, por sorte... É... Sorte nossa sair de uma batalha feia sem um arranhão. Mas não podemos exatamente pular de alegria, podemos? Então é essa razão que a estrutura Loren estava agindo estranho ultimamente. Nessa taxa, ela será marcada como traidora. E quando a ordem pra sua prisão for expedida, os Cavaleiros de Grandchart vão... É... Cair na luta. Na verdade, sobre isso... O mago eu juntei... Junto. Com quem eu juntei... Me juntei junto. Fica meio estranho. Juntei junto. O mago... Que eu... Entrei junto... No exército... É... Estava... Servindo como... Conselheiro do rei. Eu fiz algumas perguntas... Com ela... Sobre o atual estado das coisas no palácio. Parece que nem... Vossa Majestade, nem o... É... Primeiro Ministro, pra você dizer, sei lá... Tem conhecimento dos planos de Loren ainda. O que significa que podemos... É... Chegar na estrutura Loren antes que alguém perceba. Podemos amarrar tudo isso... Sem uma luta, certo? É possível. No entanto... Estrutura Loren... A resolução dela... Parece ser forte. Eu duvido que as coisas serão tão simples. Honestamente... Eu compartilho a mesma preocupação. Devemos tentar. Lutar. Persuadir a... Loren a voltar? Sim. É claro que... Tem muitos que são... Leais a estruturar a Loren. Mas também tem aqueles que não desejam lutar... Contra seus camaradas cavaleiros. Somos obrigados a... Esmagar qualquer rebelião. Mas talvez possamos convencer Loren a mudar... O curso antes de... Que venha isso. Mas se está certo. Nesse caso... Devemos selecionar um pequeno grupo de elite... De lutadores e ir pra Ordol. Se... Demorarmos muito... Vai apenas servir como... Alerta... Para... Para as forças de Loren. Para a nossa presença. Por favor, deixe-me ir com vocês. Eu não posso ficar aqui parada... Enquanto os cavaleiros caem no caos. Bom... Eu concordo. Podemos lutar juntos com o Fisales. Etli... Ah... Eu apenas... Acho que o Fisales pode ser útil na batalha. Como o examinador... Como uma... É... Postulante... Ela... Efetivamente é uma forasteira. Podemos realmente confiar nela com isso? Quer dizer... Mais razão para trazê-la junto conosco? Não que eu desconfie dos postulantes ao... Ser cavaleiro. É apenas que... Seremos encrenca... Se qualquer um deles espalhasse a palavra da rebelião. Não que a menção ao fato... É... Para não mencionar o fato que... Dada a dificuldade dos testes que temos adiante... Os candidatos restantes podem... Se provar um ativo para a gente. Eu acho que vamos... Com o seu plano, então. Estamos ok com isso? Bom, então... Melhor... Tomar o comando dessa operação. Porque eu... É... Para o time de combate de teste... Nós reunimos... Unidades mistas... Feitas de cavaleiros e... Postulantes. Dadas as considerações... A devida consideração... Veio dada ao equilíbrio das forças para cada grupo e todo... Não deve ser uma questão utilizá-los em batalha como um estado. Se é assim... Devemos partir para Rodol com pressa. Chapar frese... Preparem... As... Os equipamentos necessários e... Provisionem nossas forças. Entendido. Bom, então... Todo mundo... Quem está pronto para... Todo mundo que está pronto... Deve... Começar... A reunir na arena. Vamos... Fazer a... Instrutora Lore em ver a luz. Ok. Eu já arranjei uma passagem de aeronave... Para a Ordol. Se tentarmos... Ir para a Lodin com as forças... Tão... Tão grandes... Certamente vai... Levantar um... Um alarme. Como tal... Eu... Pedi... Para que... Ele chegasse na ilha mais próxima. Ao invés disso. Bom pensamento Chapar. Charlotte certamente... Tem algumas pessoas talentosas... Trabalhando para ela. Sim. Chapar é... Sempre de grande ajuda. Você sempre sabe exatamente como... Vencer... Pontos, não é? Pare com isso Frese. Você sabe que eu não vou deixar você... Ser 10. Estamos sendo atacados. Comandante Amy... Bom bom... Vocês são cedos... É... Bom... Chegaram cedo... É bom ver... Os cavaleiros... Se apressando de uma vez... Mas eu receio que vocês não vão mais adiante... Eu... Tomo meu título como... Comandante Grantshout... Da... Brigada de Arco... Ok... Flechas como... Chuva. Pare com isso Comandante Amy. Se... Fizermos alguma coisa errada... Juramos trabalhar mais duro para acertar as coisas. Preparem um ataque. Fogo! Urga! A chuva de flechas não está deixando. Parece que ela não pode ser persuadida com conversa. Ok... Como... Águias... Voam... Eu me recuso a acreditar que a estrutura Loren nos trairia seu país. Deve ter alguma razão por trás disso. Por favor... Escutem o que eu tenho a dizer. É... Não falei nada. É... Espere... O que era de novo? Em todo... Caso... Não há jeito que... Você possa entender as razões de Loren. É... Batalha com arqueiros. É... Não tem mais nada. Então vou fazer um corte. Ok... História. É... É... Fanfarra da vitória. Não vamos durar muito tempo assim. Soldados lançaram um contra-ataque. Fizales... Aqui. Os arqueiros estão... Nos... Nos... Bosques. Use seu rifle pra... Tirar... Nos seus arcos... Ou... Os galhos... Sob seus pés. O que os incapacite? Ok... Será que mostra o LB? Não. Não. Ah... Como alguém pode ser tão bom com uma arma? Maldição. Nosso ataque é muito pro inimigo lidar. É... Grito... De batalha e... É... Grite um grito de batalha e... Vamos dar eles alguma coisa pra tremer. Somos seus ataques. Es... Esmagados. É isso, arqueiros. Recuar. Atrás deles. Não há mais baixas pra relatar do seu lado. Suspeito que eu mesmo é pro... Verdadeiro pro nosso inimigo. Obrigado pelo... Relatório. É bom que... Fomos capazes de proceder... Sem... Machucar um ao outro. Ainda assim, no entanto As forças de Amy realmente Estavam tentando nos aniquilar Lauren, então ela realmente Pretende se rebelar contra o reino Apesar de que vencemos Ninguém está feliz, tá? Bom, é A estrutura Lauren É uma general que se dedica A servir ao reino E ela foi uma confiável mentora Para muitos jovens cavaleiros Deve ser um choque ser traído por alguém assim Pensando nisso, o Lesel Levou bem mal Quando ele pensou que Rain e Exar tinham o traído Claro Aqueles dois estavam pensando Apenas no seu país e seus amigos Eles nunca Na verdade traíram o Lesel Mas ele não sabia a verdade Na hora Ele parecia estar sofrendo Todos os cavaleiros Aqui devem estar sentindo o mesmo Deve ter alguma coisa Que eu possa fazer O que Fina faria numa hora dessas? Fina nunca pararia de apoiar o Lesel Quando ele estava Se sentindo ferido Apenas O que ela faria agora? Ok, curti essa parte É, ganhei pouquíssimo TMR Droga Ok E vamos lá Cavalaria de bombardeio Do Zayou Aqui também não precisa da Fizales Então vai qualquer um Deixa eu colocar o Ramon aqui Na Helm Pego no fogo cruzado Finalmente chegamos em Ordol O que tem de errado? Estamos indo para as planícies do norte Do porto, certo? É isso que eu vi Vamos fazer um acampamento Então procurar Bases inimigas Então por que estamos seguindo essa rota? Porque é um atalho? Mas com esse terreno Zayou Estamos esperando por você, Lawrence Eu vi que você Lidou com a Brigada da Amy Eu não deveria esperar menos Dos cavalheiros de elite Eu acho que vocês não perderam O brilho afinal Isso dito Eu certamente não posso Elogiar vocês Por tomar essa Particular rota São cercados Eles dizem que Quando tem o risco de controlar Uma unidade de artilharia É essencial evitar Colinas Vocês estão pegos No meio do Fogo cruzado Isso é coisa Básica do Manual do Cavaleiro Não me diga Que vocês esqueceram Viemos falar Com vocês Zayou Oh, é isso? Vocês colocam Seus soldados Em tal Posição perigosa Porque vocês estão Procurando por uma conversa Ah Que desculpa Preparei O fogo Venha Vamos Coloque um fim Nisso Zayou Você sabe Que não é assim Sabe Eu Prefiro pensar Que Ir uma Ataque Para estabelecer Um novo país É Como eu Pense nisso Como fogos Artifícios Para marcar O nascimento De uma nova nação O que você acha? Isso grita Zayou Não é? Vamos chutar As coisas Com uns Touro Para nossa nova nação Eu dou a você Um feliz aniversário Ok Nossa Demorando para conectar Pronto Eu vejo que vocês estão fazendo o seu melhor para suportar o bombardeio Felizmente para vocês vai ficar apenas mais forte Eu guardei uma obscena quantia de pólvora e bombas em antecipação a isso E aproveito e show enquanto estouramos as coisas até a última Ok Aí segunda parte Isso não é como nós É Onde o Famoso Nacionalmente Gradador das multidões Bombardeiro Foi Vamos lá Coloque o fim nisso Você sabe que você não é O tipo rebeliante Rebelde Zayou E você meu amigo Dificilmente é o tipo de Que vai para trás E se rende Se essa conversa sua Não for no seu caminho Apesar de que estamos em um lado Eu posso Eu tenho que concordar com o Zayou Ah eu tirei o Shatter Então eu tirei o Lucky Junction Droga Quer dizer eu tirei o Lucky Junction de alguém e as coisas do Shatter Eu coloco só o Lucky Junction Não precisa ganhar... É... Chris Já não é uma coisa relevante Ok fazer um corte Parece que não tem como fazê-lo mudar de ideia Ok então é hora O que? Estamos sendo atacados pelas costas? Cessar fogo Mudar direção E assumir Postura defensiva Nada mal Lawrence Você me superou dessa vez Bom então eu vou ter que segurar os soldados Debaixo do penhasco Sim sou começando a ficar animado Finalmente uma chance de colocar um show Nossa 400 Gil E eu deixei de ganhar isso aí Ganhar o dobro disso aí Uma emboscada de sucesso Ok o canhão de Israel foi silenciado Fizales, Freze Vocês já são rápidas Vão pro topo do penhasco E ataque artilharia por trás Entendido Hahaha Bom isso não funcionou muito bem Recuar, recuar Lawrence está aguardando vocês no Inferno Hollow Vamos acertar as coisas lá Adeus por agora Espera então quando você decidiu tomar esse caminho Você sabia que os soldados de Israel estavam esperando? Estava apenas fingindo ser surpreendido pelo ataque de Israel certo? Isso é correto Depois do ataque surpresa das forças de Israel Eu pedi a Freze pra ficar de prodigão Soldados de Israel foram rapidamente avissados no topo do penhasco Freze fez a descoberta enquanto posávamos em Ordol Tivemos sorte de ter um expert Batedor expert conosco É Não foi nada Sem me fazendo enrumecer Com o ataque surpresa em nossas mãos Era hora pra Meus comandos brilharem Os soldados estavam esperando Prontos pra atacar Atacar Israel é o meu sinal Bom Parece que Lawrence é muito melhor tático do que parece Realmente no entanto Apenas vai pra mostrar que você não pode jogar um livro pela capa Enquanto eu aprecio o elogio Eu realmente prefiro não agir tão surpresa Essa estratégia foi mantida É Na base do Precisar saber Pra segurar que o inimigo Não fosse Não tivesse a mão superior Entanto apreciamos aqueles que De vocês que Não estavam sabendo É Devem estar Vocês deveriam estar se sentindo nervosos Nos desculpamos por isso Não, tudo bem Acho que todos nós entendemos A necessidade de manter Estratégias de segredo Além do mais É muito mais É Nervoso Receber uma desculpa Da comandante Arrott Eu posso de novo reportar Que não houve baixos Em nenhum dos lados da batalha Bom ouvir Obrigado Shepard Ufa Outra difícil batalha Mas ninguém Não aconteceu o pior Devemos ir pra Inferno Hollow Adiante Eu suponho que é bom que Ninguém se feriu Mas eu não posso evitar Sentir que tem alguma coisa errada Conta isso Qual o problema Shepard? Alguma coisa Em sua mente? É Bem Vejo Bom Se é assim Então melhor Nos movermos rápido Não é tempo a perder Sim Pô Mas o que acontece Que o pessoal não consegue Pensar e andar? Tem que parar? Pô O que tem de errado? Capacidade De andar e pensar O que tem É bem comum No Brave Exxs Essa incapacidade Pô De novo TMR com o que Eu não precisava Né? Showdown No Inferno Hollow Fizales Verdadeira Cavalaria Urg É tão quente Estou suando aqui Moog Seria bom Ter uma Bom Chuveiro Ufa Realmente está quente Mas Olhe todos os cavaleiros Ninguém está reclamando Esse é o tipo de paciência Que você vai precisar Se você realmente Quer se tornar um deles Ah Eu vejo Que mesmo você Tem dificuldade No calor Fizales Quando eu me Tornei cavaleiro Pela primeira vez Esse foi o lugar Que a instrutora Lauren Afiou-me As habilidades De exploração Imagina que você possa Achar difícil Me ver como Recruta fresca Mas a instrutora Lauren Administrou o mesmo Teste Para todos os cavaleiros Que treinaram Sobre ela Você vai para Laurence e eu E Rain Leswell também Eu lembro que Rain Mal podia aguentar O calor Ele estava reclamando O tempo todo Espere Realmente Rain que estamos falando É difícil imaginar O que eu quero dizer Hollow Em uma idade tão jovem Verdade Então quando a instrutora Lauren retornar Vamos apenas ter que Perdir Para que preparem Um treinamento brutal Para eles Certo? É Tem treinamento Que é mais brutal Que isso? Tem perdido Tem piedade Para a sua sorte Fizales Parece que Todo mundo aqui Será capaz de ensinar Você muito Esquecido O Lucky Junction É Essa coisa toda Está me fazendo Querer me tornar Cavaleira Ainda mais Mas é estranho Não é? Todo mundo aqui Tem tanto respeito Por Lauren Será que alguém Pode Assim ter se voltado Contra seus Estudantes? Tem que ter Alguma coisa Acontecendo É Eu acho isso também É por isso que eu reconheço Que É Podemos passar por ela Se tivermos chance De falar Mesmo que Ela seja contra agora Eu apenas sei que É isso aí Fizales Você pode Ser persuasivo Quando você precisa Sorotora Lauren Então vocês chegaram Só vai esperando Vamos determinar De uma vez por todas Quem merece Carregar o manto Dos cavaleiros Sorotora Lauren Por favor Espere Queremos falar Com você primeiro Sorotora? Não há necessidade De mais disso Somos inimigos agora Se você se recusa A lutar Eu vou cortar vocês Onde estão Agora Tirem suas armas Maldição Todas tropas Preparem para a batalha Mas evitem matar Por qualquer meio Necessário Possível Foque em capacitar E capturar Você realmente acha Que tem uma chance Comigo Com tal estratégia Ingenua Ok Eu vou dar cancel Vou dar give up Nisso Colocar o Lucky Junction Não gastei energia Não gastei Amigo Colocar o Lucky Junction Tem alguém E vamos lá Vai Ah Pula E vamos lá Não viemos lutar Com vocês Sorotora Lory Viemos Trazê-la razão Não queremos lutar É uma honra Exatamente Por favor Pare com isso Você fiz ali Certo É uma honra Que você lembre De mim Sorotora Lory Pare com isso Eu não sou sua Sorotora Sou sua inimiga Entendida Sorotora Eu terei mais cuidado É uma honra Última parte Você vai ter que passar por mim Fezalice Eu estou te estimulando Sua verdadeira força No campo de teste Se você deseja Prevenir a ascensão Dos Kingsmark Você vai ter que fazer Isso pela força Ok Faz um corte Apenas como eu esperava Da instrutora Lory Meramente defender Não leva a nada Leva a tudo Que temos Acho que não é limite Para como Com bem Podemos lutar Sem baixas Ok É tudo ou nada Vamos capturar Comandante inimigo Temos o É Superioridade Mas a batalha Está se arrastando É o inimigo Está lutando Bem cautelosamente Vamos Cair em problemas Se usarmos Todas as nossas Flashes em munição Vocês estão colocando Uma boa luta Jovens Cavaleiros Então é hora De colocar um fim Nisso Soldados Prepare para atacar É isso Fizales capturou O comandante inimigo Muito bem Fizales Irg Então é isso Agora duas partes Dessa história Batalha do Uau Você vai ter que me matar Me deixe viver Eu garanto que você Que eu vou fazer Uma nova rebelião Eu não vou matar você Estrutora Loren Mesmo que você O lute de volta E mate onde eu estiver Eu tenho fé Que podemos resolver isso Se você Deixar Que a gente fale Isso é bom o suficiente Isso é o tipo de coisa Que Fina diria Se ela estivesse aqui Fina nunca pararia De acreditar Em Rain E X-Tar Mesmo quando Eles se colocaram Contra a Lesbo Soldados Sigam Fizales E baixem suas armas Estrutora Loren Eu competi O mesmo sentimento Que Fizales Podemos falar? Não muito tarde As pessoas Não são cientes Desse plano todo Retorne conosco Para a capital Por favor Se você e os outros Estão satisfeitos Com as coisas Prometemos trabalhar Em uma reforma Por favor Coloque sua confiança Em nós Muito bem Então Você passou Passou Fizales Foi garantida Entrada No exame Dos cavaleiros De Grandchild Alguns dos outros Passaram? Eles foram Capturados Em batalhas Então Eles falharam Pera Você está me dizendo Que É como você Imaginava Essa era A verdadeira Exame Para a entrada Nos cavaleiros Eu vou dar Mais explicações Você se importa A Lore? Não Vai adiante Mas primeiro Vamos se atornar Para a capital Não é muito longe Daqui Eu passei Eu passei Eu deveria estar Sentindo feliz Certo? Para dizer a verdade Eu não tenho ideia Do que sentir agora Ok Próxima parte Golpe Desmascarado Nesses últimos anos Descaramos uma série De calamidades Cada uma ameaçando Trazer o mundo A ruínas Em resposta Os cavaleiros Buscaram reformar O exame de entrada Para segurar O fluxo imediato De novos soldados A introdução De um teste escrito Foi parte disso Me desculpe Pela súbita mudança No programa do exame Eu convidei Chloe Para agir como conselheira Para o exame final Mas Terminei interferindo Com tudo Nessa parte do exame Né? Ela é uma acadêmica Notável De questões militares De questões militares Magia Psicologia E qualquer outro assunto Que você possa imaginar Seu papel Nesse tempo Foi Fazer um cenário Onde os aplicantes Pudessem Lutar usando Sua força total Enquanto Segurando que Não haveria Baixas Foi certamente Um Cenário criativo Bem pensado Né? Mas eu realmente Não esperava Ter um papel Nessa abelhão Eu tinha certeza Que eu ia Cair em risada No meio do caminho Parece ser meio bizarro Como pode nenhum dos lados Ter baixas Enquanto Está numa luta Tão feroz Não era coincidência Claro O cenário foi meticulosamente Planejado Para assegurar A segurança De todo mundo William também Fez um bom trabalho Ligando todos os cavaleiros Ele é um bom ator Não é? Eu não posso acreditar Que você me fez Enganar todo mundo assim Melhor que minhas palavras Eu nunca vou fazer Alguma coisa assim De novo Nem mesmo para você Lore Nunca suspeitei Que você era um espião William Eu não sei Se eu seria capaz De confiar Em outra alma Sabe Como um dos examinadores Eu realmente Deveria ter Saber E avançado Se tivesse dito a você Você nunca faria Toda essa luta Afinal Mas o mais surpreendente De todos Foi o rei Né? Certo Quando Ele ouviu O plano de Chloe Ele estava Mais animado Que todo mundo Na verdade Foi o rei Que veio com essa Ideia de King's Mark Então o mesmo rei Foi carregado nisso E pensaram Que eu estava Lutando seriamente Pela primeira vez Em tanto tempo Me desculpe Por causarmos Tanto problema Mas graças a você Fomos capaz De descobrir Um indivíduo De talento excepcional Estamos procurando Por cavalos Capazes Que Fossem adequados Para tomar parte De uma operação Internacional De larga escala É aqui que Fizales apareceu Hoje E o que Fizales mostrou Hoje Foi uma habilidade Para tomar Comando do grupo Enquanto prevenindo O uso Excessivo E descuidado Da força Em adição A sua superba Habilidade De luta Seu caráter Também recebeu Uma alta nota Fizales Sim Os cavaleiros Recebem você Desse dia em diante Você será Uma cavaleira De Grandchild Muito obrigado Não vou decepcionar Vocês Bom pra você Fizales Então Você realmente Se tornou Uma cavaleira Parece que Seremos camaradas De agora em diante Sou ansioso Por isso Obrigado Todo mundo Eu sou realmente Animado Para ser Para aprender Com vocês todos Amisar de que Fizales Noto que você Tem que Fazer o exame O teste de escrito Hã? No entanto Eu também reconheço Que seria injusto Pedir uma Aplicante de paládia Responder questões De lápis Como tal Eu ordeno que você Vá para o treinamento Ih Pulei Sem querer Se você fizer isso Você será Isenta Do exame Escrito Sério Então Você vai Para Escola de treinamento Enquanto servindo Como cavaleira Bom Quando vamos Dormir É É tão Dura Assim Os exames Da escola De treinamento São bem difíceis Mas vamos Fazer o nosso melhor Juntas Ochi E aí Sou tão animada Para estudar Com você Fizales Ha O mesmo Ok Começando hoje Eu vou cuidar Dos seus estudos Eu espero que você Seja preparado Para varar Na noite Porque eu certamente estou Toda noite? Por favor Charlotte Me deixe descansar Por hoje Ok Aí Última parte Ah Ganhei nível Com a Maria E vamos lá Para a última parte Meu primeiro trabalho Como uma cavaleira De gran shot Hoje é o seu primeiro dia Servindo como cavaleira de gran shot Não é? Eu tenho um banquete esperando por você Então podemos celebrar Apropriadamente Quando você voltar para casa Me tornar cavaleira Ser capaz de viver Felizmente em lápis É tudo graças a você Fino Então se você estiver em problema Você pode contar comigo Para salvar você Como cavaleira de gran shot Obrigado Eu realmente se sinto seguro Ok Então Sou indo Boa sorte Fizales Graças a Deus Que não era Real Graças a Deus Que o Strutal Oren A rebelião dela Acabou sendo uma farsa Definitivamente Apesar de que Se King's Mark Era uma realidade Então eu suponho que Não seria Exatamente a hora Para estar contratando Novos cavaleiros Eu acho que não E eu provavelmente Ainda estarei procurando Por um trabalho Ok Aqui tem as Três partes Tem diálogo As três primeiras partes Mas se os King's Marks Fossem realmente real Verdadeiros Eu teria Mais opções Com dois diferentes Grupos Eu teria que escolher O que oferecesse Maior salário Ok O último diálogo O perfeito Local de trabalho Salário Estrelas Você não se encheu De pessoas lutando Dente e unha Para chegar no topo Da ordem Isso está certo Moog É muito mais importante Estar em algum lugar Onde as pessoas São realmente legais Eu acho que os Cavaleiros De Grandchild É um lugar perfeito Para mim E aí fazer um corte E para terminar Onde eu pertenço Ok Demorando para conectar Hoje Parece que todo mundo Se reuniu Eu o Charlotte Vou comandar Serei o comandante oficial Oficial comandante Para a batalha de hoje Fizales Como hoje é sua Primeira missão Espero muitas coisas De você Que você saiba Não saiba De muitas coisas Por favor Faça perguntas Para Cavaleiros Mais experientes Se você tiver alguma dúvida E todo mundo Se Fizales Encontrar alguma questão Por favor Ajudem ela Obrigado a todo mundo Bom então Vamos avançar Sim senhora Ei Moog Eu acho que eu finalmente Encontrei onde eu pertenço E acabou Ok Bom então é isso Esse aqui é o story event Da Fizales Neo Vision Vou ficar porque Obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima E até a próxima